Eu entendo, você vem de vários traumas, relacionamentos que não terminaram bem Sei que por enquanto tudo parece cilada e com medo não confia em ninguém Com todo o beijo você para, a cama nem se fala, coração empaca, foge em qualquer sinal Receio de acabar igual E eu não sou mais um que fala, pega, faz e vaza, te larga do nada Quero vir a seu bebê, quero chamar de neném Se não chama de amor eu vou cobrar Quando brigar comigo eu faço pano É simples, só me deixa te amar E a gente vira fácil o casal do ano Se não chama de amor eu vou cobrar Quando brigar comigo eu faço pano É simples, só me deixa te amar E a gente vira fácil o casal do ano Todo o beijo você para, a cama nem se fala, coração empaca, foge em qualquer sinal Receio de acabar igual Eu não sou mais um que fala, pega, faz e vaza, te larga do nada Quero vir a seu bebê, quero vir a seu bebê, quero chamar de neném Se não chama de amor eu vou cobrar Quando brigar comigo eu faço pano É simples, só me deixa te amar E a gente vira fácil o casal do ano Agora eu quero ouvir a voz só de vocês Cantando com a gente assim vai, vem forte, vem forte Assim vai, vem forte, assim vai Se não chama de amor eu vou cobrar Quando brigar comigo eu faço pano É simples, só me deixa te amar Se não chama de amor eu vou cobrar Se não chama de amor eu vou cobrar Quando brigar comigo eu faço pano É simples, só me deixa te amar Que a gente vira fácil o casal do ano Que a gente vira fácil o casal do ano Que a gente vira fácil o casal do ano Que gostou, joga a mão pra cima aí Jefferson Moraes Eita, palmas pra Jumidão Valeu, meu irmão, obrigado, cara